Transcrição e Legendas Pedro Negri Como a gente está falando de figuras políticas da China Eu já fiz uns vídeos sobre o Mao Tse Tung, a guerra civil chinesa, entre outros comunistas Então eu vou deixar aqui, de preferência, vejam o do Mao Tse Tung Se você não viu, o da guerra chinesa primeiro Depois você vê esse vídeo, então você vê esse vídeo e depois os outros Mas sem enrolação, vamos direto para o vídeo que hoje o vídeo vai estar interessante Ainda mais com esse cenário atrás de mim, 10 barra 10 Então hoje nós vamos falar sobre Chiang Kai-shek, o líder nacionalista que a China já teve Chiang Kai-shek nasceu dia 31 de outubro de 1887 e morreu dia 5 de abril de 1975 Chiang Kai-shek nasceu de uma família de mercadores e camponeses, um tanto quanto pobre na China Mais precisamente na província costeira de Chiang Kai-shek E em 1906, Chiang Kai-shek acabou indo estudar em uma escola militar ao norte da China Onde ficou lá mais ou menos até 1909 Onde ele acabou se mudando para o Japão E acabou entrando em uma escola militar japonesa em Tóquio E como ele viu que o Japão tinha outro pensamento, que o Japão ainda estava um pouquinho na frente ao seu tempo Que a China ainda estava vivendo em tempos de dinastia, essas coisas todas Ele começou a gostar de ver um país, uma república Onde você tem uma certa liberdade de expressão Onde você tem o direito de ir e ver e ser imperador e ser essas coisas todas E ele queria livrar a China da dinastia dos Manchus E ele começou a abrir o republicanismo E em 1911 ele voltou para a China com a intenção de ser um revolucionário De juntar ele e mais um outro pessoal E derrubar a dinastia Qin Em 1911 ele já estava na China Ele ajudou no combate contra os Manchus da dinastia Qin E até que no mesmo ano eles conseguiram derrubar a dinastia Qin Porém como ainda tinha muitos senhores de guerra Muitas pessoas com seus exércitos particulares Tinha um especial chamado Wang Qingkai Que ele era o imperador no tempo E Chiang Kai-shek ajudou a derrubar ele E porém só que isso não foi fácil derrubá-lo Foi de 1913 até 1916 Além disso, Chiang Kai-shek foi parte do primeiro grupo de chineses Enviado para Moscou na época Foi em 1923, ainda a União Soviética E por lá ele ficou um tempinho Que ele gostava de estudar estratégia militar, essas coisas E foi o que ele fez E ele queria estudar justamente a estratégia do Exército Vermelho Os Bolshovites, eu acho Me perdoe se eu estiver errado Quando ele voltou de Moscou Ele conseguiu ser líder de uma organização militar em Wampo Só que ele ainda não tinha muita voz Porém um pouquinho depois Quando Sun Yat-sen morreu Aí sim que ele passou a comandar o exército inteiro da China de verdade Só que a China ainda não era um país totalmente unificado Ainda tinha os senhores de guerras E seus exércitos particulares Em algumas pequenas dinastias Então ele começou a lutar contra isso Já que ele passou a mandar no exército E ele queria a reunificação da China Ele começou a fazer duas atuações Ele começou a... Uma contra os monarquistas Que impediam a reunificação da China Porque eles queriam que a China voltasse a ser uma dinastia E eles voltassem a ter o poder E contra os comunistas Que estavam acabando com toda a China Todos os valores chineses Valores tradicionais chineses Estavam indo tudo por água abaixo E ele como conservador Essas coisas todas Ele não queria ver seu país afundar Então ele também foi contra os comunistas Eu fiz o vídeo da guerra civil Tá aí no card, é só clicar Mas como a opinião pública Estava indo contra ele Nessa opinião de matar os comunistas Essas coisas todas Ele mudou a estratégia Em 1926 ele fez o seguinte Ele começou a prender os comunistas E deportar todos os conselheiros soviéticos Que estavam manipulando os chineses Para ir contra o governo nacionalista da China Para aderir ao movimento comunista Ele estava deportando tudo Assim, comunismo aqui não Dois anos mais tarde Ele consegue acabar com todos os senhores da guerra Ele e seu exército Vamos lembrar disso E nos anos 30 Ele lidera novos ataques Contra os comunistas Só que dessa vez Os comunistas tinham Uma mente brilhante por trás Isso não dá pra negar Mao Tse Tung Ele estava por trás De tudo isso Ele era um ótimo estrategista também Essa parte da guerra civil Eu não vou explicar Porque eu já fiz vídeo sobre Lembrando Está no card novamente Em 1949 Como Mao Tse Tung Ganhou a guerra civil E transformou a China Em um país comunista Obviamente que ele não ia Deixar os nacionalistas em paz Principalmente Chiang Kai-shek Então ele acabou fugindo Para a ilha de Formosa Mais conhecida como Taiwan Onde fundou a China nacionalista Com o apoio dos Estados Unidos Onde eles reconheceram tudo certinho Que era um país Taiwan é um país Em 1950 Ele foi elegido Como o presidente de Taiwan Ele acabou morrendo Dia 5 de abril De 1975 De velhice mesmo Causas naturais Ninguém assassinou ele Ninguém Deu veneno Essas coisas Foi Causa natural Pouco tempo depois De ele morrer Taiwan acaba virando 100% independente da China Ele infelizmente Não viu Taiwan Virar um país por completo Mas ele fez sua parte Graças a ele Taiwan é um ótimo país hoje Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Esperem que eu vou recomendar Alguns filmes Que tem a ver com esse assunto O primeiro é 1911 Que conta a revolução de Shanghai Junto com O governo KMT O governo nacionalista chinês The Funding of an Army A fundação de um exército Que mostra a guerra civil chinesa Entre os nacionalistas E os comunistas E por último Temos Beginning of a Great Reveal Perdoe a pronúncia Deve estar errada Que mostra a guerra Entre os monarquistas Os nacionalistas E os comunistas Onde Wang Xin Kai Aparece Shang Kai Shek Aparece E Mao Tse Tung Também aparece Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Segue lá no Insta Eu faço votação sempre Enfim Falou Até Até semana que vem Até semana que vem